E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Se você tá ligado, que o parodô tá te amassando Ou ele não sei olhar e num momento que eu temi Eu já falei pra você, vem calma e respirando E aí pessoal, galera! Bom 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 bom, bom 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 Tem coisa que ia usar, barulho para cante! Barulho para prado! Corelho, tem coisa que ia usar os selos, me pica se assim, falou um bolão, tá ligado? Ganha aí, coelho Aí, giratos 3, 2, 1 1 a 0, Prado Recomete, senhor Ei, vai, bate, não, bate, não Se não for, se não for Se não for, se não for Se não for, se não for Vai, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho Toma sete palmas, vai pra sete palmas O cabeça cria asa Até porque o meu pensamento é paciente Como se fosse sete asa E agora eu vou te batendo Cê tá ligado que minha rima embasa e cê vaza Eu tenho uma alma que vale por mil Nesse momento eu não nem em casa Então eu vou falar como fica Cê tá ligado, nós é que a gente fica Até porque puta conversa Cê sabe que a favela se identifica Você que não se identifica Cê que não entende nada Cê não sabe o que fica Tipo uma bala pra volta Sabe se tô caminhada Não sabe onde vai Se vai pra frente ou pra trás Se tá na paz ou tá na guerra Não importa Só tu fuziu na mão do braço Que ele não erra Vou falar que o bagulho é louco E eu disparo de pouco Até porque você é baixinho E o jogador mais alto é que não toma toco Eu vou falar que o bagulho é louco E é que eu represento a favela Toma o toco Foi dentro do garrafão E eu te expulsi da tabela Vem, vem, vem Vem legal, vem legal Vem legal, vem legal Vem, mata ele Faço esse verso na hora E toda hora eu sobrevivo Pode ter certeza que isso é hip hop É sobre isso Várias pessoas orando por você Rap é compromisso Só que eu tô dando essa pregação E eles tão ouvindo ao vivo Vem Não mete essa Você em terra Todas as balas da minha vida Nunca ganhei Só nos aplaudem Quando nós erra Então você presta atenção Até porque Eu sou mais esperto Da vitória eu tô certo Só que o cante não erra É certo por certo com certo Rima Desce quebrada Já me vem elaborada Falou muito da minha vida, mano Acho que você não é que deu nada Já vem, calma e respirando Cala a boca Não me para de jogar Só vai calmo e respirando Quem na corrida tá em último lugar Eu tô fazendo isso aqui Por que eu quis Não porque eu fui predestinado Hoje eu tô matando meu inimigo Separo o jeito do brigo Separo o certo do errado Separo o certo da batida Porque você olha pro teu próprio brigo Tudo dividido Cabelo Corpo do Neo E o meu cachê com meus amigos Não se compreende Você tá te batendo meu parceiro E você só tá de drama Eu sou Me tira o lado passado O monstro embaixo da cama Do monstro embaixo da tua cama Você vai ter que entender O que eu faço aqui Eu te mando pro além Entrei embaixo da cama Mas lá não tinha amor Quando entrei debaixo dela Agora tem Agora tem Só que não entende Que eu tô calma de longe Sem dividir o costo Com seus amigos Eu divido com a minha coroa Amigo de copo Que é um monte Que? Você me tá tão bombando Que a sua ideia rasa Então divide os amigos Com seus amigos Que eu quero ver Quando o recurso Vai voltar pra casa Mas quem que você acha Que você tá chamando de amigo Meu parceiro Por isso que essa resposta Dá a aposta É você que tá escolhendo Do errado os amigos Do tipo que dá facada Nas costas Eu não Eu sei quem tá comigo Desde o começo Por isso agora Ser cruzão Amigo que é língua Eu chamo de irmão Porque minha família É desde muito antes Das visualização É só a família A não ser ter que entender Que eu pronto pro caô Mas você tá achando Que você é que está impure Amigo da tua partida Nem Jesus escapou Isso Que você nunca entendeu Porque eu tô te matando No improvisado Muito concentrado Eu olho pra frente Mas sempre tô atento Com quem anda do meu lado É isso mesmo Sempre atento Com quem tá do meu lado Por isso que pra mim Você foi alienado É Mas eu acredito Igual Jesus Que você morra traído Mas não morra desconfiado Deixa o nosso e não trair Por isso que agora Você toma a taca E me chame até de novo Mezer pelo buraco da mão Eu enxerguei Tossima fraca Você não entendeu Que foi um soldado Que não era judeu Que te prendeu Você tava com o seu cunho Na mão A diferença da minha fé É que eu não precisei ver Aquele que viu creu Aquele que não viu morreu Agora você entende Que você nunca mais ressuscitou Pois você não é Jesus E quem te matou foi eu Como que eu não ressuscitei A ressuscitação é metafórica Por isso eu sou da Arcanha Você me mata hoje E se inspiraram em mim E vão nascer três maloqueiros amanhã Você vai entender Que eu bote batendo Eu sou a rima cuja Eu tava cego dentro da escritão Mas Jesus me fez voltar a enxergar Com a vaçúdia E eu vou as ideias Não precisar de grito não Porque agora eu vim Pra poder executar um vacilão Porque as pessoas sabem Que a gente não é forte Ou se repetida E suas quatro rimas foram longe Aê, tem que ser Eu tô tentando trechê Caso do governo tão belo O nível eu não vou deixar Aê, quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão Aê, Johnny Não comete suicídio Cara de vacilação Meu mano Que eu sou incrível Pra aumentar Não, pra aumentar A voz aumenta o nível Vou falar pra tu Meu mano Vai tomar no cu Japones do caralho Vai comer um pete cru Eu vou comer um pete cru Tá tudo bem meu mano Eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe É rodízio de frio Cê mata vacilão Já que você tá com um gosto assim Meu mano Só não come Tudo bem Você tá reclamando Eu te ouço Você não é um peixe Mas repara no meu ponço Para de graça vacilão Tu te garante na função Tá achando que é bravando improvisado Peixe no bolso do bolso No teu micro nenhum dourado Mas você não viu O papo que geral ouviu Em todo o Brasil Meu mano Não desmerece Que na batalha de frio Assim como você Eu também saí com uns 10 mil E gastou tudo com crack O que é tão japonês do Mirac O japonês falsificado Não sei pra quem te chamaram Esse cara foi improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem Johnny Isso daí não vai acontecer Eu não gastei com crack Nun gastei com cocaína Mas eu gastei meu tempo Tendo que ouvir as suas rimas Uou, 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 uou Eita, atuação, batalha da aldeia 3, 2, 1 E como se sente? Se você é um fudido Como se sente? Se você é um iludido Como se sente? Se pra mim seu é rendido Prefere um MC Perde 4 rounds seguidos Se fudeu, mentira Suararima também perdeu Aí é meu mano Cê tá perdido Como se sente você Empatrando com o fudido Eu sinto no circuito Quando eu me sinto a relação a você Só sinto muito Fracassa, fracassa Você vai morrer Vou jogar seu fango na praça É se eu te falar Pode jogar Foi lá que eu comecei E pode deixar lá Porque cê sabe mano Que o meu dia de glória Pode me deixar na praça Aqui na praça eu tenho história Eu me sinto bem no meu risado Respeito Você inspirou seus aliados Lá você começou Mas é um frustrado Começou com a mente aberta Vai morrer de caixão fechado Tá ligado Meu mano Eu nunca vou morrer De caixão fechado Meu mano Esse é o free E se você tá aqui hoje Arrombado Agradeça a mim Agradeço a você Agradeço ao bem Agradeço a todos os MCs Que mandam bem Sabe por quê? Você é um escroto Agradeço quem me espia Não quem inveja os outros É incrível Sério Se quer me ganhar Com uma renda desse nível Você sabe que eu sou de MC Pra mandar decorada No quarto round Era melhor mandar um guri